É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Você que tá escutando, muita atenção, o brabo tem nome Esse é o DJGS, porra, é só o Mandelão Mas se romparem o M o gol de DJ é sempre um porceto, um porceto O DJGS, não tá de brincadeira Ó, vem, 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 vou barulhar tua buceta Ó, vem, 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 vou barulhar tua buceta É o DJGS e ele te penetra, 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 penetra Toma tudo, vai, tomando tudo nessa pepeca Toma tudo, vai, tomando tudo nessa pepeca É o DJGS e ele te penetra, 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 penetra Toma tudo, vai, tomando tudo nessa pepeca O DJGS, não tá de brincadeira O DJGS, não tá de brincadeira Ó, vem, 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 vou barulhar tua buceta Ó, vem, 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 vou barulhar tua buceta É o DJGS e ele te penetra, 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 penetra Toma tudo, vai, tomando tudo nessa pepeca Toma tudo, vai, tomando tudo nessa pepeca É o DJGS e ele te penetra, 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 penetra Toma tudo, vai, tomando tudo nessa pepeca